Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos pra você e nesse vídeo você vai saber contratações do Santos para 2023, quem chega, quem sai e quem fica no Peixe para a temporada 2023. Mas antes eu peço a você meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Santos pra você. E o Santos está no mercado da bola pra reforçar a sua equipe depois da chegada de Paulo Roberto Falcão e do técnico Odair Hellman, já começa o planejamento e já anunciou quatro reforços para a temporada 2023. Vamos saber quem chega, quem pode chegar, saídas e quem fica no Peixe para o ano de 2023. Vamos começar com jogadores que saem da Vila Belmiro nessa temporada. Johan Julio, o atacante não se firmou no Santos durante seus pouco mais de oito meses no clube e tem seu retorno a LDU encaminhado. O contrato de empréstimo com o clube equatoriano é válido até o dia 31 de maio do ano que vem, porém o atleta será devolvido antes do fim de seu vínculo. Auru, emprestado pelo Toronto do Canadá, o lateral tem contrato válido com o Peixe até o fim de dezembro deste ano e não será comprado. A partir de janeiro ficará livre no mercado para decidir seu futuro em algum outro clube. Luan, o meia está emprestado pelo Corinthians até o fim do mês de novembro e não houve interesse do Santos em mantê-lo no elenco para a temporada 2023. O jogador retorna ao Parque São Jorge e deve ser novamente colocado no mercado. Bruno Oliveira, o meia tem contrato de empréstimo com o Peixe até o fim deste ano e não terá o seu vínculo renovado. O jogador fez apenas uma partida com o técnico Orlando Ribeiro e não convenceu a comissão técnica. Ele já se despediu do clube. Madisson, titular da lateral direita durante a maior parte da temporada. O jogador tem contrato se encerrando no dia 31 de dezembro e não renovará com o Peixe. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, ficará livre para negociar o futuro de sua carreira. Lucas Lourenço, jogou a Série B deste ano emprestado ao CSA, não teve espaço no Santos e foi novamente emprestado, desta vez, ao Botafogo de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, jogará o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileirão ao longo da temporada 2023. Seu contrato com o Peixe vai até o fim de 2024. Jobson, meio-campista, esteve emprestado ao Náutico no último semestre e fez parte do elenco rebaixado para a Série C do Brasileirão no ano que vem. O jogador já deixou o Timbu para retornar ao Santos, mas não terá espaço no elenco do Peixe. Alanzinho, jogou a Série B deste ano emprestado ao Tombense, somou apenas 85 minutos em campo e não será aproveitado por Odair Hellman. O menino da vila aguarda a chegada de propostas para conhecer seu destino em 2023. Guilherme Nunes, o volante, esteve no ABC no segundo semestre deste ano e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B do ano que vem. Assim como outros atletas, o meio-campista não agradou a nova comissão técnica e será novamente emprestado para algum outro clube. William Maranhão, o volante, esteve cedido ao Atlético Goianiense na temporada 2022, foi rebaixado com o clube do Centro-Oeste e não faz parte do planejamento do técnico Odair Hellman para 2023. Até que encontre uma nova equipe, seguirá treinando no CT Rei Pelé para manter a forma física. E agora vamos saber quem pode sair do Santos. John, reserva imediato de João Paulo no Santos, o goleiro teve conversas com Botafogo e São Paulo nesta temporada, mas as negociações não avançaram. Segundo o Lisca, o presidente Rueda prometeu negociá-lo no ano que vem. Angulo, o atacante não conseguiu se firmar no Santos nesta temporada e tem planos de jogar no Equador, seu país, Natal em 2023. O Emelec é um dos clubes interessados, mas por enquanto não há uma definição sobre o seu futuro. E tem jogadores que voltam de empréstimos. É o caso de Raniel, o atacante está emprestado ao Vasco até o fim deste mês e seu futuro ainda é uma incógnita. Há a possibilidade de que ele permaneça no Clube Carioca em uma compensação da negociação costurada pelo Peixe com o Boa Vista de Portugal pela contratação de Natan, que pertenceu ao Cruz Maltino, antes de ser vendido aos europeus. Gabriel Pirani, o meio atacante, está emprestado ao Cuiabá e envolvido na briga contra o rebaixamento para a Série B em 2023. Seu futuro ainda será decidido. E agora os reforços. Quem chega para o Peixe? Odair Hellman, ex-técnico de Internacional e Fluminense. O Gaúcho assinou com o Santos até o fim da temporada 2023. O treinador já planeja a equipe que irá montar no ano de 2023. Paulo Roberto Falcão, nome histórico da seleção brasileira. Falcão chega ao Santos para assumir o cargo de coordenador de futebol do clube. Na prática, o ex-volante será o homem forte do CT, Rei Pelé, e o braço direito do presidente Andrés Rueda. Messias, vindo do Ceará, o zagueiro é o primeiro reforço do Santos para a temporada 2023. O defensor assinou o contrato de três anos com o Peixe. Mendoza, autor de 20 gols pelo Ceará na temporada 2022. Foi um dos destaques do Alvinegro. O atacante está chegando no Santos. O jogador assina um contrato de três temporadas com o clube da Vila Belmiro. João Lucas, o lateral direito, foi comprado junto ao Cuiabá por R$ 6 milhões, com o pagamento parcelado em 24 vezes. Jogador com características defensivas, o reforço do Peixe assinou por três anos e briga pela titularidade na posição com o Natan. Dodi, o volante, foi um pedido do técnico Odair Hellman, com quem trabalhou no Fluminense há duas temporadas. O meia estava no futebol japonês, forçou a sua saída e chega para ser titular no meio de campo do Peixe na temporada 2023. Quem pode chegar? Miguel livre no mercado depois de duas temporadas no Red Bull Bragantino. O meia, com características de jogo ofensivo, é um nome estudado pela direção do Santos e pode pintar como reforço do Peixe. No entanto, ainda não há uma proposta na mesa pelo atleta. Outro jogador que pode pintar no Santos é o centroavante Gilberto. Ele está sendo oferecido ao Peixe e a outros times nacionais. O centroavante quer voltar ao futebol brasileiro e vem sendo oferecido para vários times. O Santos está aberto para contratar um centroavante e avalia todas as possibilidades do negócio. Gilberto é um jogador que sabe fazer gols, provou isso no ano passado no Bahia. O comunicador Ricardo Alencar deu mais detalhes da situação do centroavante. O artilheiro Gilberto está sendo oferecido a clubes brasileiros, pois está de saída do Al-Wastel devido à proximidade do fim do seu contrato. 33 anos e muita lenha para queimar, disse. Gilberto já rodou para alguns times no futebol brasileiro, mas se destacou mesmo no Bahia, onde sempre brigou pela artilharia. O Santos é tido como uma das boas opções vindas do empresário do atleta. O negócio depende exclusivamente do alvinegro praiano. E uma informação de última hora, Zanocelo pode estar de saída do Santos. O clube interessado seria o Vasco, da 7-7 Partners. Conforme a apuração trazida pelo Diário do Peixe, Zanocelo seria um nome que agrada os vascaínos. Com a ajuda financeira da 7-7-7, o clube pode fazer uma investida pelo jogador. O alvinegro praiano teria definido o valor de 33 milhões de reais para negociar o jovem talento. Vale destacar que recentemente o time comprou o jogador de forma definitiva por pouco mais de 10 milhões junto à ferroviária. O jornalista informou que o Santos pediu cerca de 6 milhões de euros, isso dá 33 milhões de reais, para negociar Zanocelo com o Vasco. O jogador assinou recentemente um contrato de 5 anos. O Peixe o comprou da ferroviária por 10,6 milhões de reais, informou o jornalista. De acordo com números levantados pelo site Transfer Market, Vinícius Zanocelo disputou um total de 50 partidas na temporada de 2022 com a camisa do Santos. Ele balançou as redes adversárias em 5 oportunidades e não deu nenhuma assistência. Aí está as novidades do Peixe, os reforços, quem pode vir, quem já chegou, quem está de saída e quem fica para a temporada 2023. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Santos, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.